Como é bom, fuder, caputa profissional, vem fuder, vem fuder, vem fuder, no calor de 30 graus vai Como é bom, fuder, caputa profissional, vem fuder, vem fuder, vem fuder, no calor de 30 graus vai Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca É cabeça entrando na boca, é piroca na gola profunda É rainha do boquete, tá me seduzindo, bota a mão no menino, me mama rindo Bota a mão no menino, me mama rindo, bota a mão no menino, me mama rindo Vai começar com carinho Meu pai, me vejo não arranha, é devagar que tua botanha Porque de machucar meu pau eu vou ser um gato de granha, piranha Mama, me vejo não arranha, é devagar que tua botanha Porque de machucar meu pau eu vou ser um gato de granha, piranha Bota a mão no menino, me vejo não arranha, é devagar que tua botanha Bota a mão no menino, me vejo não arranha, é devagar que tua botanha Essa mina, ela é doida, essa mina, é maluca Essa mina, ela é doida, essa mina, é maluca É cabelo, entendo na boca, é virada na vela profunda Cabeça, entendo na boca, é virada na vela profunda A rinda do boquete tá me seduzindo Bota a mão no menino, me mama rindo Bota a mão no menino, me mama rindo Bota a mão no menino, me mama rindo Vai começar com carinha Me amar, me vesti não arranha É devagar que tua botanha Por que de machucar meu pau eu vou ser um gato de granha piranha Me amar, me vesti não arranha É devagar que tua botanha Por que de machucar meu pau eu vou ser um gato de granha piranha Por que de machucar meu pau eu vou ser um gato de granha Por que de machucar meu pau eu vou ser um gato de granha